Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês a música A, E, O, U, a música das vogais. Ela é do grupo Tri. Nós já cantamos ela algumas vezes no momento da nossa roda de conversa e vocês conhecem a coreografia, para eu relembrar com vocês antes de começar a música. Então, quando nós falamos a letra A, esse gesto, A, E, I, O e U. Tudo bem? Então, vamos lá. Cantem comigo, tá bom? Procurando bem, eu sei que tem No início do amor eu vejo Procurando bem, eu sei que tem No pé do café eu vejo Procurando bem, eu sei que tem No fim do Piauí eu vejo Procurando bem, eu sei que tem Nas pontas do ovo eu vejo Procurando bem, eu sei que tem No meio da lua eu vejo U, U, A, A, E, E, I, I, O U, A, A, E, E, I, I, O U, 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 U Muito bem E aí